Então fala galera, aqui quem fala é o WF1 e hoje estou aqui para divulgar mais um canal que é o Mini Cup BR. É isso aí galera. E esse canal está pretendendo fazer uma grande corrida feita por youtubers usando números, quer dizer, carros de outros pilotos da Nascara em si para poder correr. E se vocês quiserem se inscrever nessa grande corrida que vai acontecer entre os... As inscrições estão abertas até dia 12 do 11. Então se vocês quiserem participar, vai no Mini Cup BR ou escreve ali na barra de pesquisar do YouTube que você vai achar esse canal maravilhoso que por enquanto ainda só tem um vídeo, mas vai ter uma grande corrida daqui a pouco. E falta pouco tempo galera, se você quiser se inscrever, vai lá rapidão, fala o número que você quer escolher. Aliás, vê os comentários para ver se não pegaram o seu número, daí você irá participar desta grande corrida. Mas enfim, se inscrevam no canal Mini Cup BR e eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau.